Vamos colocar no ar os 5 minutos que têm disponíveis a partir de agora. Gonçalo Moreira e Alfredo Rafael. Força! Boa tarde para a Soninha, trago pontos de intuição. Boa tarde para o Jorge e para toda a produção. Tu tens cara de lambão, tu tens cara de lambão, e meu cantar é manhoso. Vim à Praça da Alegria, porque sou rapaz jeitoso, mas é que o Rafael, olha aí, é muito meu tiroso. Tu deixa de ser manhoso, tu deixa de ser manhoso, faz aquilo que o pai faz. E eu não gosto de mentir, porque sou um bom rapaz, porque sou um bom rapaz. Isto é mesmo a vida assim, e eu hoje só vou mentir, porque chamaste por mim. Minha vida é mesmo assim, minha vida é mesmo assim, foi o facial da minha quadra. Sabéis que ele é mentiroso, vim para cantar a desgarrada. Oh, não dava-me a mentir, porque andava com a minha namorada. Andava com a minha namorada, o rapaz saiu da poverdade. E coitado do Gonçalo, sabiam, olha, é esta verdade. E eu canto com humildade, pois no meio desta gente, E eu não vim para ficar mau, vim para ser inteligente. Digo isto, minha gente, digo isto, minha gente, que eu não sou nenhum pascaço. E agora, para não mentir, olha, és um grão de palhaço. Olha, és um grão de palhaço, tudo isto tem qualidade. Tu vens aqui para mentir, e eu venho para falar a verdade. Num país de liberdade, num país de liberdade, E eu gosto de me ver ao espelho, Tu chamaste-me de palhaço, E eu até uso um aparelho, Mas só me podia chamar palhaço, Se eu tivesse nariz vermelho. Espera aí, é o meu parceiro, Para levar do que me dão, Porque eu vivo, eu das cantigas, Só se perde o que cai no chão, Olha que eu só era palhaço, Se eu fosse o teu irmão. Olha, és um lombão, Olha, és um lombão, Toda galinha tem pianos, Vieste à televisão, Só vieste fazer cenas, Só vieste fazer cenas, E eu vim para me divertir, Mas uma boa pessoa, Não é preciso mentir. Hoje eu vim cá me rir, Hoje eu vim cá me rir, Que eu sou um tipo contente, Com respeito à mentira, Que eu sou um tipo contente, Trago-me as notas da escola, E sem mentir a toda a gente. Até mim está a minha mãe, Sou o rapaz comprometido, Porque se disser que trouxe-me as notas, Ela vai-me pôr de castigo. É verdade, meu amigo, É verdade, meu amigo, Tens amor à camisola, E este aqui é mentiroso, Quando diz que vai para a escola, Quando diz que vai para a escola, Tudo isto são intrigas, Olha, diz à mãe que vai para a escola, E vai arranjar as raparigas. 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 E vai arranjar as raparigas.